Fala molecada, geração gamer na parada, chegando e começando mais um episódio com o São Paulo na nossa Master League aqui no PES 2021 E eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tá com essa luzinha vermelha acesa porque é sinal de preocupação de má fase do time Assim que conseguirmos melhorando, ela vai se tornar amarela até chegar verde, que é o nosso ponto principal Quando o time estiver voando em campo e caso a gente consiga fazer isso, será que conseguimos? É o que a gente vai começar a ver a partir de hoje Vamos dar nossa última investida aí no Christian Pavon, cara, sobrou 78 milhões pra negociar E é claro, oferecer aí sempre o Rojas, que é o ponta esquerda, reserva do nosso time Que além do Bruno Henrique também não tá jogando nada Vamos dar ele e dessa vez oferecer bem grana aí, mano, o máximo 68 milhões E negociando direto, ele tem interesse em jogar no São Paulo Então só vamos aumentar o contrato pra 3 anos, enviar essa oferta e ficar no aguardo Jogo agora contra o Red Bull Bragantino, já estamos com o time escalado O Luciano tá voltando a ser titular, tô dando essa chance pra ele E o Júnior Alonso já chega fazendo sua estreia A gente só vai mudar a numeração aqui E o Thiago Volpi, cara, vou deixar ele no banco dessa vez O Ivan vai fazer sua estreia no gol do São Paulo Porque o Volpi tá certa pra baixo Bora encarar então o Red Bull Bragantino E você que tá amando a série chega aí explodindo Detonando esse botão do like logo no início Pra impulsionar a nossa querida série aqui com São Paulo É um projeto ambicioso, jogando no lenda Até entrosar o time, até organizar todo o sistema tático A gente tá apanhando, cara Mas aos poucos a gente vai reformulando o time E quem sabe conseguir essa vaga na Libertadores Logo na primeira temporada Detona o like, se inscreve se é novo por aqui Ativa o sininho das notificações E me siga lá no Instagram E curte o Geração Gamer 2 também, mano No meu canal secundário com séries de PSP, Playstation 2 E muita coisa maneira de futebol E GTA San Andreas também Bola rolando aqui Vamos ver se a gente consegue a segunda vitória seguida Se liga no Hurtado Batendo pra defesaça do Ivan Pega a primeira na estreia E com a camisa do Tricolor Paulista O Red Bull vem tentando outra pressão com o Elinho Léo Pelé pressiona, não toma Volta com o Red Bull Aí, Martinez, Emiliano Martinez Bola com o Luan Cândido Vai encarar o Gabriel Neves Tentou, vai passando Vai seguindo no lance Pressão no São Paulo ali pra roubar essa bola E tentou o Eric Ramirez Já deu de graça a Bruno Henrique Que cava a falta Ah, mano, não tá impedido Vai Ivan Vai Ivan Defendeu a segunda E o Juizão agora Volta o lance Tentou dar a lei da vantagem E o Ivan pega, hein, mano O Ivan é um goleiraço Já fez duas defesas ali Defesas dificílimas Mas agora eu quero ver nessa falta Vamos colocar o Júnior Alonso aqui Pra ajudar também Vem, vem, bola Em cima da barreira Descanteu aí com o Raul Levantou O Hurtado tava tentando O São Paulo afasta Volta de novo Se tomar aqui vai ser um contra-ataque absurdo, hein Segura que eu quero ver Se a gente tomar essa bola aqui, mano Vamos emendar Gabriel Neves marcando o Jadson Tentativa quase que deu Vai, Gabriel Sara Gabriel, não Gabriel Sara Não, cara Júnior Alonso recuperou ali pro São Paulo Já armou o contra-ataque Vamos lá no Rigoni Botar ele Era de primeira, cara Travou tudo ali O nosso jogador Júnior Alonso Veio desarmar aqui no meio No ataque, aliás Tocou ela pro Rigoni Linha de fundo Olhou, cruzou Luciano No último episódio Ele também teve Uma chance de cabeça Gabriel Sara Olha o espaço que tem o São Paulo Olha o espaço Olha o espaço, o bolão pro Igor Gomes Na cara do goleiro Oh, tira que eu quero ver Gol Do São Paulo Igor Gomes Igor Gomes Vamos lá, cara O Ivan pegou duas bolas ali tremendas O São Paulo segurou o zero com isso E agora o Luciano deu um tapa Deixou o Igor Gomes na cara Aí é o entrosamento Que tá aparecendo, cara Normalmente o Igor Gomes Não iria fazer o facão Não iria passar ali na frente Pra receber o lançamento Mas agora ele fez Ele passou Um a zero Vamos lá, cara Segunda vitória seguida Bola na área Arboleda tentou o Ítalo também Bola sobra com o Ivan Tá catando muito E sei não, hein Tá brigando por uma vaga Pra ser titular Gabriel Neves pro Sara Aí tem boa saída de bola o São Paulo Luciano pediu o Sara O Igor Gomes demorou três horas Pra tocar na bola Volta ainda com o Sampa Gabriel Sara Limpa a jogada Devolve Vamos lá, Rigoni Aparece no um, dois Oi Caçou o Igor Gomes Sem bola, cara É pra vermelho É pra vermelho Sem bola, véi Toca no Léo Pelé Aí fez a passagem pro meio Bruno Henrique é na beirada BH Vai lá de novo Segura aí Vamos gastando tempo Vai acabar a partida aí Fim de papo Três pontos fora de casa Mais uma vitória do São Paulo E vão melhor em campo O Tricolor venceu na última rodada do primeiro turno E, cara Mantivemos aí a nona posição Mas agora dois pontinhos do G6 Temos atualização nas negociações aí com o Christian Pavon Mas, novamente, nossa oferta foi recusada Porque o jogador tem uma função muito importante no Boca É, manos Eu tentei, 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 tentei de novo Mas o Pavon não vem de jeito nenhum E temos oferta pelo Arboleda e pelo Éder O Éder a gente já tá tentando vendê-lo há muito tempo Então vai embora O Arboleda é claro que não Ele segue no time Lateral aí, Gabriel A gente também vai vender, mano Ele é um lateral esquerdo Terceiro Aliás, ali, mano Você dispensou Caramba, mano Eu dispensei ele Ou não Vendi, né, cara Dispensei não, tá doido? Não sei se vocês estão acompanhando, cara No momento que eu tô gravando O Soteldo ainda não encontrou o time Mas ele quer voltar ao futebol brasileiro Ele que tá no Toronto E, cara Talvez ele até voltou No dia que eu tô postando esse vídeo Seria uma boa pra essa ponta esquerda, né, não? 34 milhões, cara Vamos oferecer o Rojas novamente nessa negociação E tentar abaixar aí os valores em relação ao que eles vão pedir Ah, mano A gente tá tentando o Rojas em outra negociação Vamos direto então, cara Oferece aí 47 Paga essa multa recisória Negociando direto com ele Não tá muito afim de vir pro São Paulo Já que ele era do peixe Mas vamos dar aí 11 milhões e 600 Um salário altíssimo Bônus de atuação Bônus de gol E de vitória Caso ele tope Depois a gente renova o contrato E abaixa esse salário todo O Soteldo tem apenas 23 anos Caramba, hein? O Ivan começou a jogar Fez sua estreia Jogando muito E já temos oferta Pra vender o Thiago Volpi Mas é claro que eu não vou vender por enquanto E talvez nem depois Porque, cara O Thiago Volpi Mesmo sendo titular ou reserva Ele vai ser muito importante Aí pro nosso time Nesse jogo contra o América Mineiro O Volpi é titular Tá seta pra cima A gente vai tentar usar sempre O que tiver melhor Condição física Até determinarmos realmente Quem deverá ser o titular do time Bora que bora então O América Mineiro tá em casa O São Paulo só tá vencendo fora Tudo pode dar certo E o Benítez tá no jogo Eu acho que o Igor Gomes Se lesionou naquele último jogo Bola no Juninho Protege e toca Aí vem o tapa no meio Rodolfo É gol do América Mineiro Cinco minutos de papo, véi Bola na rede E na verdade o Igor Gomes Sai no time É o Gabriel Sara Que tá lesionado E tá fora dessa partida Olha que facilidade Os caras chegaram ali Apareceu o Bruno Henrique Vamos lá no 1-2 Igor Gomes Viu o Luciano Boa Bola no Luciano Calcanhar pro Benítez A trave E bateu cabeça A defesa do América É escanteio Boa troca de passes Hein cara BH Igor Gomes Luciano Calcanhar Maroto E de biquinho Benítez Carimba a trave Lançamento pro Ian Sassi Vai chegar batendo Tiago Volpi Defende Boa Volpi Bora embarar Martim Benítez Não Benítez Zarate Cruzamento Arboleda Tira Gabriel Neves Embala Aí pro contra-ataque O Igor Gomes Vem carregando Tem o BH Tem o Luciano Tem o Rigoni Quem toca Quem toca Apareceu o Luciano Bolão pra ele Na banheira Na banheira Veio Pra esse segundo tempo A gente vai meter Mais um atacante ali Vamos sacar o Igor Gomes E botar o Arthur Pra jogar ao lado Do Rigoni Do Luciano Quatro atacantes Pra tentar uma pressão Ali no time Do América Mineiro Vou sacar também O Orejuela Pra entrada Do Igor Vinícius Mais um lateral direito E mano De resto Eu acho que a gente Nem precisa mexer mais Igor Vinícius Ganhou essa no meio Tocou pro Arthur Adianta ela pro Luciano É hora de bater Solta a pancada Saiu fraquinho Luciano segurando Esperou o Bruno Henrique Passar A bola é boa A bola é muito boa Vamos chegar lá Arthur Demorou pra caramba Mas cruzamento Vem baixo E sobrou com São Paulo ainda Bora que bora Martim Benítez Pra girar Pra cavar Falta pra fazer alguma coisa Ele consegue o giro Já aparece o Léo Pelé ali Vamos levantar Tem dois atacantes Agora Luciano Tentava ali de cabeça Luciano Viu o Bruno Henrique Bora que bora Ainda tem jogo Acredita Vem BH No seu melhor Que é a jogada individual Na trave Vai entrar Vai entrar Não entra Corta a zaga Do América Segunda bola Na trave Agora sim O Bruno Henrique Fez a jogada dele Cara A de cortar E pra dentro Da marcação Tem mais uma Aí pro BH Agora tá bem povoado Ele limpa Ele tenta o passe Mas é desarmado Júnior Alonso Já toca ali pro Rigoni Vem o Arthur Bora que bora Passa Arthur Passa Arthur Tem o nosso Latera também vindo Que é o Igor Vinícius Botou na frente Olhou Cruzou No Luciano Defesa Vai tirando Vem bola Sobrando América Respira E tá lá Manos O Soteudo Tá quase Fechado Só tá pedindo Um pouco Mais de salário Mas com 23 anos De idade A gente topa 3 anos De contrato E depois A gente vai Tentar diminuir Esse salário dele Mas o Soteudo É o novo Reforço do São Paulo Vem que vem né cara 80 de overall E pode evoluir Muito ainda Olha só Ele tá pra evoluir Cara E tem aí Os pontos mais positivos O drible A velocidade A aceleração E o equilíbrio Que é 91 Já tá chegando aí Mano Já tá chegando As dependências Do São Paulo E já pode jogar No próximo jogo Vamos ver Só as condições Físicas dele Tá o Morumba Tá aí o Morumba Pra gente não deixar Perder pontos Novamente em casa O jogo é contra a Chape O Soteudo Já tá no banco De reservas Vamos ver as condições Dele aí Se ele entra em jogo Pra jogar Nem que seja 45 minutos 20 minutos Ou deixa a estreia Aí pra próxima partida Tá aí o troféu Do Brasileirão O Rigoni Tá no banco Também por seta Pra baixo O Arthur É titular Na ponta direita Gabriel Coluciano Já protege essa Vê o Bruno Henrique Boa bola no BH Vamos fazer aquela jogada Tem que mostrar serviço O Bruno Henrique Esse cortezinho Ele fez no último jogo Deu certo E novamente Ele consegue Uma hora Essa bola Vai na rede BH pra cima Sabe que agora Tem um Soteudo Né Aí vem o Luciano Encara de frente Solta a bomba De longe Espalma O goleiro da Chape O São Paulo Começa Vassalador Mas a bola Não entrou ainda Igor Gomes Aí pra bater O escanteio Gabriel Sara Segue machucado Bola no Arthur Baixinho Baixinho Ele cabeceia Ela passa Milímetros Do gol Martim Benítez Bola solta Com o Arthur Dele pro Luciano Tenta a tabela Cadê o nosso Lateral Chegando Orelha Demorou um pouquinho Mas tá ali Já lançou o Arthur Botou na frente Segura que eu quero ver Teve toque de mão Esse cruzamento Pegou no braço Do zagueiro da Chape Igor Gomes cobra É pro Benítez Tentou pro meio Arthur Arthur É do São Paulo Gol Do Tricolor Arthur balança A primeira dele Com a camisa Do São Paulo Aos 13 minutos Depois de uma blitz Cara No início A gente chegou Comendo a Chapecoense Ali Na pancada Na bola Na rede Agora sim Ela entra Aí o Franco Pérez Cruzamento Pro Almeida Henrique Almeida Testa ali Pra fora O Thiago Volpi Fica pistola Igor Gomes Vamos bater Ela um pouco Mais próxima Ali Quem é que sobe Bruno Henrique Goleiro Defende Gabriel Neves Pro Benítez Ah Vai lá Luciano Aparece Arthur Jogada de novo Pela direita Opa Olha o Arthur Luciano Bola pro Benítez Passou o Arthur Bora aqui Bora Arthur Vem trazendo ela Pro meio Marcação Deu bote Ainda com o São Paulo Igor Gomes Solta a pedrada Dali Espalma O goleiro da Chape Benítez De coice Pro Arthur Passou o Luciano Tem aí o Bruno Henrique Posição legal do BH O passo foi bom O toque melhor ainda Pro Igor Gomes Defendeu de novo O goleiro da Chape Nossa Passa errado Vai Thiago Volpi Salvou hein Thiago Volpi Salva o São Paulo Olha só o vacilo Que eu dei O Junior Alonso Tomou na moral Essa bola ali Mas eu toquei Pro meio Errado Quase que eu entrego A paçoca Junior Alonso Sobe livre Pra tirar essa Pro São Paulo Martim Benítez Igor Gomes Vamos fazer o segundo Placar É perigosíssimo Bola no Luciano Ah mano Tentei o corta-luz Mas não fui Voltou com o Arthur Aí o tapa Nossa mano Deu o toque ali Cara Junior Alonso Ganhando pro São Paulo Martim Benítez Orejuela O Arthur pediu Recebeu na frente Defesa da Chape Afasta o perigo Mas não tem tempo Fim de jogo O Soteudo Não fez sua estreia Mas o São Paulo Venceu com o gol Do Arthur E jogamos bem Cara A gente pressionou Pra caramba Merecia ser mais De 1x0 7 chutes Contra 2 Da Chapecoense Nos últimos jogos A gente só perdeu Um jogo Vencemos 3 ou 4 Se eu não me engano 21ª rodada O time sobe Pra posição De número 8 Aí cara Já vamos colocar Sinalzinho Malandro Amarelo Vai lá Amarelinho Porque o time Tá melhorando E vamos ver na sequência Se a gente chega No verde E agora sim mano O Bruno Henrique Vai pro banco Apesar dele ter melhorado Aí nos últimos jogos O Soteudo Chegou pra ser titular E a gente vai reformar O time aí Arrumar os caras Setas pra baixo Aí pro próximo jogo Tamo junto E até a próxima Má Tchau, tchau.